Apertada e sem espaço Uma velhinha vivia sozinha com uma mesa, duas cadeiras e uma jarra numa prateleirinha. Um velho sábio escutou sua queixa. Nesta casa não há quase espaço, velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. O velho sábio falou, bote a galinha na sala de visita. Na sala de visita? Que coisa esquisita! Bem, a galinha pôs um ovo e ficou espantada. Depois derrubou a jarra voando desastrada. Disse a velhinha, o que é que eu faço? Se é pequena para mim, para duas não vai dar. Meu nariz está coçando, nem ousa o espirrar. Esta casa é apertada e sem espaço. E disse mais, velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. O velho sábio aconselhou, bote para dentro, seu bode. Para dentro, meu bode? Como é que pode? A bagunça que o bode fez, precisava ver. Depois, a perna da mesa, ele deu para roer. A velhinha gritou, socorro, como é que pode? A galinha catando as pulgas do bode. Era pequena para duas, para três, como faço? Minha casa é apertada e sem espaço. E disse mais, velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. Bote o porco para dentro, o velho falou. O porco para dentro? Estranho. A velha pensou. E o porco lá dentro perseguia a galinha. E roubava a comida do armário da cozinha. A velhinha gritou. Parem, por favor, estou ficando tonta, não sei o que faço. Com três é muito, com quatro é pior. Minha casa é apertada e sem espaço. E disse mais, velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. Bote a vaca para dentro, o velho falou. A vaca para dentro? É loucura. A velha pensou. A vaca feliz só queria brincar. Pulou sobre a mesa e pôs-se a dançar. Socorro! O que é isto? Gritou a velha surpresa, ao ver os animais sentados à mesa. Não aguento, não sei mais o que faço. Minha casa é apertada e sem espaço. E disse mais, velho sábio, não sei o que faço. Esta casa é apertada e sem espaço. O velho sábio afirmou. Bote todos para fora. Vai ficar como era. Vou fazer isso agora. Então pegou a velhinha e soltou pela janela. Agora já posso respirar de novo, disse ela. Pôs para fora o bode e o porco também. Ai, já estou começando a me sentir bem. Com muito esforço, empurrou a vaca para fora. Vejam só, minha casa está enorme agora. Obrigada, senhor, pelo trabalho que fez. Não vai me ouvir reclamar outra vez. Era mínima para cinco. É enorme só para mim. Minha casa está ótima, sim. E agora ela dança e levanta o braço. A casa não é mais apertada e sem espaço. Agora aproveito tudo o que faço. Minha casa não é mais apertada e sem espaço.